Oi chuchu, tudo bem com vocês? Vamos exercitar o programa Fique em Casa Aprendendo, Cacau Sotero, Deus e Leia, aqui trazendo para vocês uma lista de exercícios sobre o que? Romantismo. Aí você vai acompanhar na sua tela as questões, ter um tempinho para pensar e a gente vai comentando aqui, tá bom? Primeira questão, acompanha aí. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Letra A, aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. B, cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. C, pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Letra D, embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. Letra E, voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico incompatível com a exaltação da pátria. Lembrando aí que, olha só de novo, leia a primeira questão, leia a questão. Sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Cada letra aqui tem, né, cada alternativa, duas ideias que se contradizem. Olha só. Aparentemente idealista, foi realista. Gente, não dá nem para marcar essa questão, né? Cultivando o passado, compreender e explicar o presente, tá vendo? Opostos. Pregando a liberdade, manter-se preso. Marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. Ou, voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico incompatível com essa anotação da pátria. Tenho certeza que você já sabe que a resposta certa é a letra B. Olha só. Cultivando o passado, procurou forma de compreender e explicar o presente. Então, assim, cultivando o passado, porque ele tem algo... Eu acho que eu não falei, né? Vou falar agora. Ele tem uma retomada lá na Idade Média, naquele herói medieval. O herói medieval, né, a gente traz aqui para a figura do herói nacional. Então, esse passado está bem aí. Não sei se eu falei na aula. Se eu não falei, estou falando agora, tá? O medievalismo. Mas a gente tem aqui nos exercícios, a gente aprofunda, tá? Segunda. A obra romanesca. Aí, Cacau, eu não sei, ainda não li, mas vai saber agora. José de Alencar introduziu a literatura brasileira. Acompanha aí na tua tela. Quatro tipos de romances. Indianista, histórico, urbano e regional. Desses quatro tipos, os que tiveram sua vida prolongada de forma mais clara e intensa até o modernismo, ainda que modificados foram. Antes de mais nada, olha só. Aqui a gente tem assim, ó. Indianista tem a ver com índio. Histórico, aí a gente vem, o nome está dizendo, história, né? Aí eu venho, urbano, cidade, regional, interior. Deu para entender? Interior do estado, tá bom? Então, aqui, volta para a tela. Ainda que modificados foram, indianista, histórico, histórico e urbano, urbano e regional, regional e indianista, indianista e urbano. Dica. Procure saber quem foi José de Alencar. As obras que ele escreveu, conheça os resumos. Se você não tiver tempo de ler todas as obras, tá? Procure saber do que trata as obras do autor, para que você não fique aí, não dá para a gente falar tudo numa aula, tá? Numa aula como essa. Mas a gente já deixa a dica aqui, tá bom? Urbano e regional. Então, quando falar de José de Alencar, você já sabe que as obras dele foram bem, tiveram vida prolongada. Ou seja, todo mundo leu, ficou um bom tempo em evidência, dando destaque para o urbano e para o regional, tá bom? Mais uma aí. Gente, indianismo tem a ver com índio, primeira figura encontrada aqui no Brasil, tá? Então, o indianismo de nossos poetas românticos é. Agora a gente vai para uma característica do indianismo. Você vai lembrar do cenário do Brasil, independência de Portugal, caminhar com as próprias pernas, exaltar a pátria e a figura do índio como herói nacional, por conta da idade média que eu acabei de falar e estou repetindo, tá? Acompanhe aí na tua tela. Uma forma de apresentar um índio em toda sua realidade objetiva. O índio como elemento étnico da futura raça brasileira. Letra B. Um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania de São Vicente. Letra C. Um modelo francês seguido no Brasil, uma necessidade de exotismo em nada difere do mundo europeu. Letra D. Um meio de eternizar leicamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instalava. Ou letra E. Uma forma de apresentar o índio como motivo estético, idealização com simpatia e piedade, exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. Gente, de novo aqui, ó. Você ouviu falar aqui, já ouviu falar de capitania? Vou falar. Quando eles vieram para o Brasil, quem? Os portugueses. O Brasil já é, o Brasil é gigante, né? Gigante pela própria natureza, enorme. Então, para administrar o Brasil, houve uma necessidade de dividi-lo. Não em estados como hoje, mas em capitanias, hereditárias, ou seja, ia passar de pai para filho. E São Vicente é o nome de uma capitania, né? Aliás, as duas que prosperaram, Pernambuco, que hoje é o estado de Pernambuco e São Vicente, as duas capitanias brasileiras. Então, lembra aí, a gente tem até no livro de história, o Brasil dividido assim, com aquelas capitanias assim, todas riscadinhas. Lembra disso? Pois é. Cacau também sabe história, tem que saber, não dá para dar aula de literatura. Então, o que você marcaria aí? Qual é o indianismo dos poetas românticos? Vou dar resposta. Uma forma de apresentar um índio como motivo estético. Gente, quando eu falo motivo estético, tem a ver com aparência. Então, já vai diferir um pouco daquilo que realmente o índio é. Porque eu sou romântica, eu sou subjetivista, o meu olhar é sentimentalista, então eu já vou dar uma nova visão do índio. Idealização com simpatia e piedade. Será que havia? Lembra aí do momento que queriam catequizar o índio de toda forma? Inclusive escravizá-los? Eles não se permitiram? E aí trouxeram o negro da África? Pois é. Então, não é bem assim. Romântico, uma visão idealizadora, uma visão bem maquiada. Não esqueçam disso. Exaltação da bravura, do heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. Então, era isso que se trazia do índio. O que a gente vê aqui como idealização é o figura estética e simpatia e piedade. Piedade por quê? É um povo diferente, mas que tem a sua própria cultura, o seu próprio, a sua própria maneira de ver o mundo, então com características próprias. Então, não tem que ter piedade do índio, né? Hoje sim. Hoje o índio vive uma situação de muita, é uma situação muito complexa no Brasil. Hoje o índio não tem terra e ele era o dono da terra. Olha que ironia. Vamos para mais uma questão. Agora você tem que prestar atenção aqui nas assertivas, nas coisas que estão sendo afirmadas para ver o que é verdadeiro e o que não é. Acompanha na tua tela. Considere as afirmações abaixo sobre o romantismo no Brasil. 1. A primeira geração de poetas românticos no Brasil caracterizou-se pela ênfase no sentimento nacionalista, tematizando o índio, a natureza e o amor à pátria. 2. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abel e Fagundes Varela, representantes da segunda geração da poesia romântica, expressam, sobretudo, um forte intimismo. 3. A poesia de Castro Alves, cronologicamente inserida na terceira geração romântica, apresenta importantes ligações com a estética barroca, pela religiosidade e o tom místico da maioria dos poemas. Vou fazer um parênteses de novo aqui. Essa questão aqui, além de falar da primeira geração, ela também cita a segunda e a terceira que você ainda não viu. A segunda geração é marcada pelo pessimismo, pelo culto à morte. é chamada de geração ultra-romântica, marcada pelo mal do século, que era também a morte prematura dos autores. Tuberculose foi o que mais matou esse povo. Você vai ver aí a vida deles, eles viveram muito pouco, cerca de 30, 20 e poucos anos, 40 no máximo. Muitos, claro, teve outras pessoas que viveram bem. Então, a gente teve muita morte nessa época. E a terceira geração é a geração caracterizada pelo condoreirismo, pelo pássaro condor de liberdade. E aí marca também o abolicionismo, que é o movimento que está caminhando nessa época. A gente já está querendo um Brasil que liberte os escravos. Então, aqui tem Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes de Varela. Casimiro de Abreu, você já deve ter ouvido alguma coisa dele. Deixa eu lembrar aqui, meus oito anos, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, daquela infância, querida, que os tempos não trazem mais. Enfim, a gente tem esses autores que a gente já conhece alguma outra obra, porque vem no livro, didático, para uma interpretação de texto. Agora, qual das alternativas aí eu posso considerar como correta? Letra A, apenas a primeira? Letra B, apenas a segunda? Letra C, apenas 1 e 2? Letra D, 2 e 3? Ou letra E, 1, 2 e 3? Vou logo dar a resposta. Claro que é a primeira, a única. Aqui a gente não tem representação dessa poesia romântica, um intimismo. O intimismo já é uma característica do modernismo, íntimo, eu, embora o romantismo seja subjetivista. E a poesia de Castro Alves, da terceira geração, apresenta as ligações com a estética barroca, nada a ver com barroco, nem passa perto. Tem nada do barroco presente aqui no romantismo, está certo? Nem tomístico, na maioria dos poemas, que é o misticismo, a gente vai ver lá no simbolismo. Está bom? Então, já sabe. Romantismo, primeira geração, caracterizou-se pela ênfase do sentimento nacionalista, tematizando o índio como herói, figura nacional, e a natureza e o amor à pátria. Está bom? Então, primeira geração romântica, nacionalismo, amor à pátria, tematização do índio como herói, que é o indianismo, está bom? Idealização. Então, essa ideia de Brasil lindo, apresenta-se aqui. Não que o Brasil não seja lindo, não é isso. Mais uma questão. Então, na época da independência do Brasil, quando o nosso país precisava autoafirmar-se como nação, entrou em vigência entre nós um estilo de época, que pelos ideais de liberdade que professava através de sua ideologia, se prestava admiravelmente a expressar esses anseios nacionalistas. Bom, aqui a gente tem outros movimentos, aqui é fácil demais. Se a aula é sobre o romantismo, eu poderia até trazer uma questão do lado trovadorismo, que vocês poderiam acertar. Mas aqui as características estão claras. Por que o Brasil precisava ser autoafirmar-se como nação? Porque ele passou a ser independente? Por que entrou em vigência um estilo de época, ideais de liberdade? A gente nasce nessa época da Revolução Francesa. A gente quanto o quê? Enquanto romântico, o romantismo no Brasil. Revolução Francesa, liberdade, igualdade, enfim. Então, eu só posso estar falando de romantismo. Um movimento estético literário, um estilo de época. Olha só, aqui tem estilo. Estilo de época. E também chamado de escola literária. Muitos autores não gostam desse termo, que fica parecendo assim, que você não pode sair daqui. E não é bem assim. Lá no final de cada movimento, eles já vão mudando as características. E aí, nasce um outro movimento. Por isso que é melhor movimento literário, estilo literário. A escola literária. Bom? Mais uma questão. A identificação da natureza com o sofrimento humano, a tragédia perene do amante rejeitado, o jovem darilho condenado à vida errante, em sua curta eternidade, a solidão do artista. E, enfim, a resignação e a reconciliação, ressentidas um pouco por certo. O texto acima enumera preferências temáticas e concepções existenciais dos poetas. Também fácil demais. Eu vou letrar dos barrocos, dos arcádicos, dos românticos, dos simbolistas, dos parnasianos. Claro, dos românticos. Então, mais uma vez, memorizando aqui as características. Olha só. Identificação da natureza com o sentimento humano. Ou seja, o amor à natureza. Aí você lembra da canção do exílio. Minha terra tem palmeiras lindas, maravilhosas. Não tem isso lá. Mas isso fica evidente. Onde canta o sabiá. E as aves que aqui em Portugal gorgeiam? Nunca. Não passa nem perto das que gorgeiam lá no Brasil. Então, é a natureza com o sofrimento humano. Essa identificação. Essa exaltação, esse amor. Tragédia perene do amante rejeitado. Tem também o caos aí no amor. O jovem andarilho condenado à vida errante em sua curta eternidade. A gente viu isso aí. Falou de andarilho, de peregrino, que são semelhantes em suspiros, poéticos e saudades. Solidão do artista. Enfim, resignação e reconciliação ressentidas e um pouco românticos. O homem está dizendo, romântico. Tem uma música que meu pai gostava de ouvir. Nas aulas de literatura. Eu gosto de citá-la. Sentimental. Eu sou, eu sou demais. Aí ele diz assim. Que ele é sentimental porque assim ela me faz. O eu lírico é sentimental. Sentimental. Então, eu posso encontrar em produções atuais ou não tão atuais como essa que eu acabei de cantar. Não é uma música atual. É de um cantor chamado Altemar Dutra. Que eu particularmente gosto de ouvir. Porque eu lembro muito do meu pai, que já não está mais comigo. E ele ouvia bastante. Música do tempo dele. Você pode até dizer, é o novo. Mas daqui a um tempo, quando vocês, se eu tiver os filhinhos de vocês e vocês ouvirem os piseiros, e eles lá já adolescentes, eles vão dizer assim. É o novo. Do mesmo jeito. A gente sempre acha que as músicas dos nossos pais são músicas ultrapassadas. Mas não é assim não. A música tem o poder de nos levar no tempo. A gente até mata a saudade ouvindo músicas. Então, sobre romance indianista de José de Alencar, mais uma vez trazendo o José de Alencar. Vamos, o que a gente pode afirmar aqui? Isso é que eu vou logo dar a resposta. Acompanhe aí. Analisa as reações psicológicas da personagem com o efeito das influências sociais? É um composto resultante de formas originais do conto? Dá forma ao herói amalgomando a vida da natureza? Representa a contestação política ao domínio português? Ou mantém-se preso aos modelos legados pelos clássicos? Vou dar logo a resposta. Letra C. Dá forma ao herói. Quem é esse herói? O índio. Está certo? É o caso do romance indianista de José de Alencar. Está bom? Letra não. Questão 8. A liberdade de inspiração pregada pelos românticos correspondia também à liberdade formal. Esta peculiaridade possibilitou a mistura dos gêneros literários e o consequente abandono da hierarquia clássica que os presidia. Como consequência no Brasil, observava-se um detrimento da poesia em favor da prosa? Registra-se o abandono total do soneto? Verifica-se a interpretação dos gêneros? O que muito enriqueceu os já existentes possibilitando o aparecimento de novos? Ampliou-se o alcance da poesia? O que já não se pode dizer quanto ao romance e ao teatro? Ou usou-se quase abusivamente o verso livre? O que muito contribuiu para o desenvolvimento de nossa poesia? Rapidinho. Então, a gente quer só a consequência no Brasil, esse movimento aqui para nós. Interpretação dos gêneros. O que muito enriqueceu os já existentes. A gente está falando de gêneros literários, possibilitando o aparecimento de novos. O desejo de morrer. Mais uma questão. Estou rápida, porque o tempo está acabando. E a sentimentalidade doentia são características da poesia do autor Lira dos 20 anos. Quem escreveu? Gonçalves Dias? Castro Alves? Gonçalves de Magalhães? Casimiro de Abeleu? Ou Álvaro de Azevedo? Vou dar a resposta. Talvez você não saiba. Foi o Álvaro de Azevedo. Tá bom? Bom, aqui está falando o desejo de morrer. Isso aí já é de outra geração, que nós não trabalhamos hoje, mas eu falei para vocês. Bom, gente. A nossa aula vai ficando por aqui. Nós trabalhamos hoje os exercícios, falamos de novo de romantismo, lembramos do contexto histórico e, claro, um movimento riquíssimo, marcado por revoluções, transformações e independência da nossa origem, lá de Portugal, trazendo para nós, esse movimento trouxe para nós, claro, um enriquecimento cultural e é um dos movimentos mais importantes, porque nasce a partir da nossa independência. Tá certo? Fico por aqui, hein? Compliquei. Obrigado.